Para quem perdeu o prazo para transferir o título de eleitor de cidade e ainda assim não quer abrir mão de votar, a Justiça Eleitoral ainda oferece como opção o voto em trânsito. Ainda assim, é preciso ter cuidado, pois também há um prazo para solicitar o voto em trânsito, que vai do dia 12 de julho ao dia 18 de agosto. Antes de tudo, é preciso saber se há alguma pendência em relação ao seu título de eleitor. A situação atual do documento pode ser conferida no portal da Justiça Eleitoral. Caso esteja tudo certo, será necessário também já indicar em qual cidade você estará no dia da votação. E foram entregues 16 veículos, tratores e maquinários agrícolas à Prefeitura de Lagoa Formosa. Também, uma quadra poliesportiva foi inaugurada no bairro Coelho. Foram entregues à comunidade 16 veículos, dentre eles uma viatura que vai ser destinada à Polícia Civil de Lagoa Formosa. Além de máquinas agrícolas como um trator com reboque, uma plantadeira e uma grade aradora. Além dos veículos e maquinários entregues a toda a população de Lagoa Formosa, também foi inaugurado esse espaço dedicado ao esporte aqui da cidade. A quadra leva o nome de um atleta que acabou falecendo enquanto praticava ciclismo. A Thaís José de Oliveira. O poliesportivo é em sua homenagem. Os materiais entregues ao município tiveram ajuda financeira dos deputados parceiros do município. O prefeito da cidade conta que os veículos e maquinários agrícolas serão usados em prol da população. Que esses veículos sirvam-se para a população conduzir o que for preciso dentro de um respeito com o dinheiro público. O que eu mais preservo na minha vida. Na quadra entregue à população, centenas de pessoas lotaram espaço para acompanhar a entrega. Para muitos lagoenses, a destinação dos veículos que vão ser usados na saúde, esporte, lazer e outros, contribuem para o desenvolvimento do município. A cidade cada vez crescer, com a ajuda dos vereadores, do prefeito, da população, que entregam esses automóveis, maquinário e população, isso é uma ótima cidade. Entregar uma quadra dessa, igual eu tenho dois filhos que participam das escolinhas, isso é gratificante, porque desde pequeno meus filhos participam do esporte aqui na Lagoa. Aí uma entrega de mais uma quadra, onde eles podem participar, campeonato, brincar, isso aí é um incentivo para tirar, assim, o esporte é o que vale, né? Para nós mães e para toda a comunidade é muito importante essa entrega desses automóveis, né? E principalmente essa questão da quadra, porque tira muita criança da rua. É um projeto muito bonito que a Prefeitura da Lagoa Formosa vem desenvolvendo, que é para tirar as crianças da rua, tirar as crianças da droga. Então, assim, é um trabalho muito bonito da Prefeitura de Lagoa Formosa. O trabalho do Legislativo hoje, em parceria com o Executivo, é sempre buscar as melhorias para a população, parcerias com os deputados, com a preocupação de sempre trazer um bem-estar. E bem-estar, saneamento básico, sempre voltado mesmo para a população e município, trabalho hoje da Câmara Municipal juntamente com o Executivo. Quando nós convidamos a população para participar desse momento, todo mundo entendeu que o momento é de união, é de fortalecimento, é de juntar valores. E isso é muito bonito e muito significativo e é uma grande marca aqui de Lagoa Formosa. A administração, a comunidade e a família estão caminhando juntos sempre. Segundo os deputados estaduais e federais que estiveram na cidade para acompanhar, a entrega e participar de uma reunião do CISALP, essa é só uma das várias outras ações de ajuda que vão ser dadas ao município e toda a região do Alto Paranaíba. Uma alegria poder compartilhar desse momento com o nosso grande amigo prefeito Didi, com toda a Câmara Municipal, prefeitos e vereadores visitantes, nosso vice-prefeito e a população que está aqui atrás nos acompanhando para a entrega dessa quadra aqui na Escola André Luiz. Mais um compromisso do prefeito, a dedicação imensa do Didi a essa cidade e eu me somo a esses esforços para trazer benefícios que possam promover a melhoria, a prosperidade da nossa população. Nós sabemos que os prefeitos, somente com o recurso próprio dos municípios, não têm condições de realmente promover as melhorias, oferecer um serviço de saúde com qualidade, somente contando com o recurso próprio. Então, portanto, está aí a importância da participação dos parlamentares. Para mim, é uma alegria grande ver essas cidades nossas em pleno desenvolvimento, nós que viemos de uma Covid, de uma pandemia que atrasou muito o mundo, mas que agora todos já estão se acostumando ao trabalho novamente, a acreditar em dias melhores que estão vindo. A seguir, no quadro Partiu Why de hoje, você viaja por meio da TV para Poços de Caldas, lançado o projeto Capitólio em Movimento. E já que amanhã é dia das mães, para fechar este bloco, a imagem de algumas mães dos nossos telespectadores. Sabadão com dica de viagem aqui no NTV News. Você vai conhecer agora ela que coleciona vários títulos. O primeiro lugar entre as dez melhores cidades de serras e montanhas para se viver no Brasil. Cidade mais procurada pelos turistas da terceira idade e recentemente foi a primeira cidade brasileira a integrar a rota europeia das cidades termais. Você não deve ter adivinhado, né? Claro, estamos falando de Poços de Caldas. E a TV Poços, parceira da NTV, preparou uma reportagem especial que a gente vê agora no nosso quadro Partiu Why. As águas raras e com poder de cura foram responsáveis pela prosperidade da cidade quando as terras começaram a ser ocupadas por ex-garimpeiros que passaram a se dedicar à criação de gado. Hoje, com aproximadamente 170 mil habitantes, Poços de Caldas se destaca no cenário nacional. Principal ícone de Poços de Caldas, o prédio simboliza tanto o maior atrativo natural do município, as águas sulfurosas, quanto a sua própria história. Considerado o primeiro estabelecimento que utiliza diversos tipos de tratamento feito com base no uso de águas minerais construído no Brasil. O prédio foi projetado no final da década de 20 e inaugurado em 1931. Sua arquitetura, estilo neorromano, chama a atenção tanto pela fachada e decoração interior quanto pelos serviços oferecidos, como banhos, massagens, ufurôs, tratamentos de beleza e saúde, utilizando a famosa água sulfurosa da cidade. Composto por grande área verde, o parque destaca-se por seu grande valor paisagístico, plantas ornamentais e arbustos variados. A fonte luminosa encanta com seu jogo de água e cores e dá o tom musical no centro do parque. Localizado bem na área central e é de fácil acesso e pode ser visitado permanentemente. Inaugurado em 1972, em homenagem ao primeiro centenário da cidade, o relógio floral tem seus números feitos com gramas, flores e pequenas plantas. Seu mecanismo de funcionamento e ponteiros são de metal. O comércio local é muito famoso pelos objetos decorativos, produzidos em vidro fundido, assim como o cristal de Murano, na Itália, que aqui é referência para todo mundo. Tradição que vem da antiguidade, os cristais de Poços de Caldas. Seus fabricantes são descendentes de famílias de vidreiros artísticos que viviam na ilha de Murano, perto de Veneza, na Itália, desde o ano de 1300. Criada em 1929, aproveitando os recursos naturais da Serra de São Domingos, a Fonte dos Amores atrai pelo ar romântico. Além da natureza, outro grande atrativo do local é a estátua de mármore de dois jovens abraçados retratando o amor, esculpida pelo italiano Giulis Tarassi. E é da Fonte dos Amores que parte a principal trilha do Parque da Serra de São Domingos, ligando o centro da cidade até o Cristo Redentor. O Recanto Japonês é uma réplica de um jardim nipônico, com construções e vegetações típicas. O lugar é uma viagem à cultura oriental. No local, o visitante encontra cópia existente nos jardins do Palácio Imperial Japonês Katsura-hikyu, em Kyoto, fonte dos três desejos, amor, saúde e inteligência, entre outros encantos. Situada no Ribeirão das Antas, a Cachoeira Véu das Noivas é um espetáculo da natureza. Aliás, estar em Poços de Caldas é estar na natureza o tempo todo, com o conforto de estar numa das mais belas cidades do nosso país. Muito bonito, né? E olha, foi lançado o projeto Capitólio em Movimento. Empresários se reuniram com o apoio do poder público, com o objetivo de alavancar o turismo da região, que registrou queda desde a tragédia que matou dez pessoas em janeiro. O evento no centro da cidade reuniu empresários e agentes públicos na promoção do turismo de Capitólio. A iniciativa partiu da união de 50 empreendedores para divulgar os mais de 30 atrativos turísticos da região, com destaque para o lago de furnas, cachoeiras e cursos d'água que correm entre serras e cânions. O início de uma união, de uma focalização comum que vai, no futuro, permitir que essa cidade cresça no montante que ela merece. A expectativa é chegar a 80% de ocupações dos hotéis e pousadas no próximo verão. É um movimento que cresce da comunidade. É a comunidade falando para o mercado. Ainda hoje, Escola Normal celebra 90 anos. Você vai conhecer mais detalhes da história em reportagem especial. Vai ver também que fiéis participam de missa e comemoração de honra a Jesus das Santas Chagas e Nossa Senhora de Fátima. E, claro, para fechar este bloco, a imagem de algumas mães dos nossos telespectadores. A Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel completa 90 anos este ano. E, em celebração ao aniversário, o colégio decidiu, então, anunciar a restauração da estrutura. Com uma história dedicada à educação, a Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel nasceu em 1932, nas dependências da residência de Olegário Maciel, até que as obras da escola ficassem prontas em 1933. Desde então, segue firme com seu propósito de trabalhar os valores e a moral com seus alunos. Além de ensinar as disciplinas básicas para a parte intelectual de cada um. Nós prezamos os valores e nós fazemos com que ou treinamos o nosso aluno para que ele saia daqui sendo gente. Nós educamos para a vida. A escola normal educa para a vida. Então, ele sai daqui, além dos conhecimentos que ele recebe, ele sai daqui sabendo como agir lá fora. Pós-pandemia, ficamos bastante preocupados com os valores, as questões psicológicas, esse retorno presencial. E nós trabalhamos de forma prática, dinâmica, sempre trazendo a família para dentro da escola. Esse contato, essa troca, sempre necessário. Sabendo ouvir sempre. É um trabalho muito integrado. E sempre visando o aluno, o seu conhecimento intelectual, o seu emocional. E isso nós tornamos uma família, uma comunidade escolar. São 1.238 alunos matriculados. Dentre eles, a Jordana, que está no oitavo ano. E conta como é gratificante estudar no normal. A escola normal é uma escola onde eles acolhem todos. O Márcio, o diretor, a Edilane, coordenadora. São presentes no nosso dia a dia. Tudo que a gente precisa, a gente vai lá e comunica a eles. É uma escola que todos buscam conhecimento. É um ensino muito bom. É uma escola muito organizada. Tem dois anos que eu estudo aqui e é incrível. Com uma arquitetura de encher os olhos, a escola normal faz parte da trajetória de Patos de Minas. E neste ano, em que completa 90 anos de história, o colégio ganhou uma restauração. Devendo em breve retomar a sua forma e cores originais. Uma obra um pouquinho maior, que nós fomos agraciados dentro da comemoração dos 90 anos da escola, que é essa restauração da escola. A escola já encontra-se toda prospectada, já buscou as cores originais da escola, tudo que era original dela. E a gente já está fazendo um estudo para ver se a gente dá conta de voltar as origens da escola normal em todos os segmentos. Parabéns à escola, então, pelos seus 90 anos. E olha, dezenas de fiéis se reuniram na noite desta sexta-feira para acompanhar de perto a missa em honra a Jesus das Santas Chagas e também Nossa Senhora de Fátima. Após a missa, teve início a tradicional barraquinha, com bingos, comidas típicas e feira de artesanato. A movimentação de fiéis teve início no início deste mês na Paróquia São Vicente de Paulo. Antes da festa, dezenas de fiéis vieram para acompanhar a missa em louvor à santa que dá o nome à paróquia. Do dia 1º até o dia 15, nós estamos em festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima. E com a presença da imagem de Jesus das Santas Chagas, nós resolvemos juntar esse festejo com a peregrinação também de muitos devotos e a participação de todos. Então, nós teremos a trezena, que vai até o dia do título mariano, dia 13 de maio, mas a festa encerra no dia 15, com a soltagem do terço. Peregrinos de várias cidades da região, do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, vieram exclusivamente para ver de perto a imagem de Jesus das Santas Chagas e de Nossa Senhora de Fátima. A imagem da santa foi uma doação do padre Reginaldo Manzotti e é a primeira réplica em Minas Gerais, da original que está em Curitiba. Esta imagem que ele gentilmente doou à nossa paróquia, a primeira do estado de Minas Gerais, é a réplica provinda também em Curitiba, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e no qual também muitos fiéis e devotos vêm também pedir a cura, o milagre, a libertação de algum mal, de algum vício, ou daquilo que possa prejudicar na caminhada de fé. Após a missa, fiéis aproveitaram para prestigiar a feira de artesanato. A arte de detentos de patos de Minas foi exposta pela igreja. Nós temos uma variedade muito grande de tapetes, de cordão, e esses tapetes foram confeccionados pelos apenados do presídio e da APAC. Então é uma forma que eles têm de redução de pena, e a gente, é uma forma que nós temos de ajudá-los colocando produtos dele à venda. São produtos bons, com preços também melhores ainda. A festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima, com toda essa movimentação, de barraquinhas, bingos e muita animação, é a primeira que acontece depois do período mais crítico da pandemia. Muitos que vieram até o local aproveitaram para matar a saudade das comidas típicas que sempre são servidas em dia de festa em louvor à Santa. Eu gosto de tudo que vem. A cervejinha, o feijão tropeiro, o macarrão e a alegria da galera. É um ótimo o barraquinho, o feijão tropeiro. O pessoal aqui é muito ótimo. Muito bom, muito bom. Eu adoro macarrão e pastel. É o que você mais gosta? É. As barraquinhas vão até o dia 15 deste mês. Além de aproveitar o que a paróquia tem a oferecer, quem vier fazer uma visita, também irá contribuir com a igreja que está em ampliação. Já estamos com a obra paralisada devido à situação e o intuito é retomar novamente do nosso centro paroquial aqui na paróquia, que tanto precisa. E na tarde deste sábado, em continuidade ao evento em prol do Hospital do Amor em Barretos, lá em Presidente Olegário, aconteceu mais uma edição do Leilão Arca de Noé. O Leilão Arca de Noé contou com o apoio de diversos colaboradores do Hospital de Amor e da comunidade de Presidente Olegário. Todos os animais e produtos leiloados neste sábado foram doados por produtores da região. Esse leilão já acontece há vários anos, né? A gente sai aí na zona rural pedindo prendas, é tudo doações. E são diversas. Por isso que o leilão chama Arca de Noé. Porque tem de tudo, né? Galinha, porco, cavalo, ovelha, bezerro, bezerro, tudo. Somente bovinos são cerca de 140 animais para leiloar. Dentre os colaboradores está o ex-prefeito de Presidente Olegário, Lico. Para ele, que ajuda nos leilões todos os anos, esta é uma obrigação de qualquer ser humano enquanto cidadão. O pessoal do Presidente Olegário é um pessoal que tem o hábito de colaborar mesmo. Quando é convidado para ajudar, é muita gente que ajuda. A prova disso é esse leilão aqui, movimentado, com muita gente. Ontem eu estive aqui no parque também, assim, pessoal entrando para assistir rodeio, mas com espírito de colaboração, né? Daniel é coordenador do Hospital de Amor. E conta o quão importantes são essas ações beneficentes em vista dos serviços prestados pelo hospital e dos gastos envolvidos. O Hospital de Amor hoje atende em torno de 5 mil pessoas por dia, né? Então é de suma importância aí para nós. Nós temos um déficit hoje que está em torno de 37 a 40 milhões por mês. Então não é pouco não, viu? 37 milhões, aí você começar o mês devendo 37 milhões, não é pouco. Mas graças a Deus, aqui não só o Presidente Olegário, mas toda o Minas Gerais, toda a região aqui, ela ajuda muito o hospital. Isso é de suma importância para nós. A gente quer agradecer, né, todos os nossos colaboradores e os participantes. A gente agradece, assim, no geral, porque tem as pessoas que colaboram e tem os que saem pedindo. E os carreteiros que ajudam com os carretos. De ouro, então, na programação para este domingo. E a programação do segundo rodeio de amor aqui em Presidente Olegário continua neste domingo. Às 7 horas da manhã está prevista a carreata com saída da Orla da Lagoa. Ao meio-dia terá a queima de alho com venda de almoço. Às 18 horas, a semifinal e a final do rodeio. E após, os shows regionais. Lembrando que toda a verba arrecadada neste evento será destinada ao Hospital de Amor de Barretos. A seguir, consumidores sentem impacto dos preços na feira do produtor rural. Uma das datas mais importantes para o comércio varejista, o Dia das Mães, promete ser diferente para as famílias e para os empresários do setor neste ano. E já que amanhã é o Dia das Mães, para fechar este bloco, a imagem de algumas mães dos nossos telespectadores. De volta com a NTV News para te mostrar que a feira do produtor rural esteve bastante movimentada neste sábado, véspera do Dia das Mães. Algumas pessoas sentiram que as compras ficaram mais caras. Mãe merece um almoço especial para comemorar o seu dia, né? E é por isso que muitas pessoas aproveitaram os produtos frescos da feira do produtor rural e já fizeram as compras dos ingredientes e definiram o cardápio do almoço de domingo. É, para minha esposa, para a família, né? Para nós fazer uma janta hoje, um almoço amanhã. Fazer um feijão, tipo uma feijoada. Um dos filhos da Márcia mora em Uberlândia e vai vir passar o Dia das Mães com ela. Além do almoço, ela já pensou até no suco saudável para esse momento. Eu estou levando um abacaxi para fazer um suco, né? Uma covinha e levando mais uns ingredientes para a gente fazer o almoço, né? Mas fazer o dinheiro render na hora de comprar frutas e verduras tem sido cada vez mais difícil. Com 50 reais a gente vinha na feira, levava muita coisa, mas hoje não. Hoje você tem que estar escolhendo o que você vai levar mesmo, o que é necessário. Segundo a presidente da feira, esse tempo onde começa a seca e as temperaturas ficam mais baixas, embora seja bom para alguns produtos, como alface de modo geral, interfere nos custos de produção. Outra situação é a falta de insumo agrícola no país, em consequência da guerra na Ucrânia. A gente pode ver que teve um aumento muito grande. Então, assim, a gente que é produtor, é impossível produzir sem um insumo. Então, acaba que a gente tem que repassar esses valores para o consumidor. Apesar dos custos mais caros, aqui na feira o produtor ainda tem tentado não repassar todo o aumento para os consumidores. E a feira tem ficado cada vez mais movimentada. A gente, na feira do produtor rural, a gente procura, sim, um preço acessível aos nossos consumidores. Porque, como a gente é produtor, a gente procura passar esses preços mais acessíveis. E, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, 59,52% dos consumidores pretendem presentear a mãe na data especial, o que representa um crescimento de 16,77% em relação ao ano passado. O valor gasto com presentes em 2022 também é superior ao de 2021, com uma média de R$ 95,00 por pessoa e alta de 6,97% em relação ao ano anterior. Os resultados ainda mostram que 46,40% dos consumidores que pretendem presentear gastarão valor igual ao que gastaram no ano passado. A faixa de valor dos presentes está entre R$ 51,00 e R$ 100,00. Foi uma mais citada, representando 34,40% dos consumidores que pretendem presentear em 2022. As roupas estão no topo da lista dos filhos, seguidas dos calçados, perfumes, hidratantes, flores e também plantas. O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano em relação a vendas para o comércio varejista. Perdendo apenas para o Natal. Mas, nos dois anos anteriores, as lojas estavam fechadas, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Agora, o momento é de boa expectativa de vendas. A gente acredita que em pelo menos 50%, para não falar mais de um incremento nessa data, por conta mesmo que as empresas estavam fechadas. Às vezes isso vai acontecer até de uma forma maior. Na véspera do Dia das Mães, o centro de Patos de Minas ficou bastante movimentado e é bom para o comerciante. Semana de segunda até hoje foi muito movimento. As pessoas, muita gente se antecipou nas compras. Porque, normalmente, esse Dia das Mães não tem como. É muito movimento. Então, muita gente não queria pegar esse tumulto. E, ao longo da semana inteira, teve movimento. Muita gente comprando seus presentes dos Dia das Mães. Muitas empresas se prepararam para essa semana e lançaram várias ofertas. O que atrai ainda mais o cliente. A gente sempre seleciona determinados produtos em evidência, nessa data especial que é o Dia das Mães. Exemplo de refrigeradores, lavadoras, secadores, chapinhas. Enfim, acaba que, no geral, toda loja tem um preço especial, uma condição de pagamento bacana. E, para quem deixou para comprar o presente de última hora, teve que lidar com muita gente nas ruas. Está meio complicado, tem gente demais. Um feliz Dia das Mães para a minha esposa, que eu amo. E para a minha mãe, que eu amo também muito. Já a mamãe Cíntia, que já tinha ganhado o seu presente antecipado, também foi para a rua, mas para comprar itens que o filho precisava. Quem ama, sempre cuida. É o mais importante, a mãe cuidar e dar o melhor para eles. Para ela, mais importante que o presente, é o significado da data. É o carinho e o respeito que eles têm que ter com a mãe, porque é o principal papel deles. Porque a gente só quer deles isso. Respeito e carinho. Quanto amor, né? É disso que a gente precisa. E olha só, o evento trouxe alegria e descanso para quem passou pela Praça Desembargador Frederico na manhã deste sábado. O objetivo, claro, comemorar o Dia das Mães. Para homenagear as mães, trazer um momento de descontração, saúde e de alegria, diversas atividades foram realizadas pelo Sindicomércio de Patos de Minas. Uma oportunidade da gente fazer mesmo uma homenagem a essa figura importante para a família de todos nós, de cada um e da família como um todo. A Polícia Militar esteve presente no evento. A banda de música fez uma bela apresentação para homenagear as mães. Além disso, a polícia deu apoio a uma caminhada realizada no centro da cidade, garantindo a segurança dos presentes. Num evento muito importante, em comemoração aos Dia das Mães, várias atividades. Contribuímos com a banda da Polícia Militar, que esteve presente, executou diversas canções para as mães. E depois a gente apoiou no policiamento, fazendo a segurança dos caminhantes, durante a caminhada, em comemoração. O capitão também destacou a importância das mães para a construção de uma sociedade. Realmente essa homenagem para as mães é muito importante. E a Polícia Militar deseja a todas as mamães, que nós também somos filhos e sabemos do valor e a importância da mãe na educação do filho, inclusive para a prevenção de delitos, na sua formação intelectual, na sua formação de caráter. Então desejamos a todas um feliz Dia das Mães, que Deus possa derramar imensas bênçãos sobre todas vocês. Paula, que tem dois filhos, o Miguel e o Heitor, aproveitou a manhã e ficou feliz com a oportunidade de participar do evento. É muito bom. Além de sair um pouco da rotina, poder ter esse momento é maravilhoso. Conhecer pessoas novas também. Eu gostei muito. Mãe, eu te amo muito. Que Deus abençoe grandemente a senhora. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Você pode rever nossa programação nos aplicativos NTV e Patos Já, além de acessar as redes sociais por meio do arroba NTV Patos de Minas. Para você que é mãe, um dia abençoado, repleto de bênçãos. Agora você fica com uma homenagem para as responsáveis por levarmos até você a nossa programação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.